A polícia militar prendeu três homens na região do Vila Arthur, em Várzea Grande, com uma arma calibre .38 e seis munições intactas. Segundo informações passadas pela própria polícia militar, eles são suspeitos de roubar um veículo de uma senhora um pouco mais cedo, aqui mesmo, na cidade de Várzea Grande. Nós tentamos conversar com os suspeitos que negaram a situação. Não tem nada a ver, não, pô. Não tem nada a ver, não. Por que você acha que você está aqui, então? Enganado. Pegaram enganado. Você tem passagem? Não. Não tenho. Então você acha que a polícia trouxe para você aqui por nada, então? Eu posso provar isso, pô. Eu posso provar isso. E você aqui, o do meio aqui? Você tem envolvimento com esse caso aí, cara? Não tenho envolvimento não, pô. Você tem passagem? Tenho. Qual? 155, 157, 780. Então você tem passagem de furto, de roubo, e está falando aqui para a gente que não tem nada a ver com esse caso, então? Não tem nada a ver, não é pegar enganado, pô. Você sabe onde está o outro foragido? Não sei de nada, não, pô. E você, cara? Você vai abrir, você vai falar ou também vai falar que não sabe? Do quê? Sobre esse roubo desse cara. Aconteceu cedo, né? O policial estava falando, hein? Você tem passagem? Não. Então você também não tem nada a ver com esse assunto aí? Não tem nada a ver, não. A vítima veio aí, reconheceu, não me reconheceu, não tem nada a ver, não. A nossa equipe conversou com o Tenente Marcelo, que deu mais detalhes da ocorrência. Já recebendo uma ligação, vinha o nosso Centro Integrado de Operações de Segurança Pública pela manhã, sob um roubo a veículo, inclusive em que os indivíduos foram até violentos com a vítima, e teve apoio de um outro veículo, né? Na ocasião, realizamos diligências desde as 7 horas da manhã, a guarnição do Centro Bispo com o soldado Cassiano Lima, aqui do Corpo Batalhão, realizando buscas em várias prováveis residências, até que na tarde do mesmo dia, aí, por volta das 15 horas, nós nos deparamos com dois indivíduos possíveis, autores do crime do roubo do veículo, no próprio veículo de apoio, no automóvel que eles utilizaram, né, como apoio nesse crime. De posse dessas informações, depois da abordagem, realizamos outras diligências, em que eles confirmaram, sim, que aquele veículo teria sido usado por um quarto suspeito não localizado, para roubo do veículo, e até nos mostraram, né, nos indicaram onde estaria a arma de fogo utilizada. Um revólver, como vocês filmaram, um revólver calibre 38, cromado. Contudo, a gente só não recuperou o veículo até agora, porque o quarto suspeito não foi localizado. Só que até o momento, né, diligências ainda continuarão, a Polícia Civil também tomará as devidas providências a partir de agora. Nós conversamos também com a vítima, que bastante abalada, contou para a gente como foi que esses bandidos agiram. Nós estávamos saindo para ir para a feira e o rapaz me abordou e queria pegar a minha bolsa. Minha bolsa está arrebentada aqui, ó. Eu peguei e não peguei. Deu um murro na cara dele e ele saiu. Quando ele deu de volta com o meu esposo, ele pegou o carro e ficou armando a arma para o meu marido. E nisso, meu esposo ficou quieto, ele pegou o carro e ele pegou e foi embora. Estava em três. Um não estava no carro, um branquinho que me abordou e o outro que ficou caro. Por favor, nisso, nisso, nisso aí, eu corri para a minha mãe. Minha mãe começou a desesperar, gritando, 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 gritando comigo. E eu saí, fui para casa da minha mãe. Está aí, portanto, três elementos estão agora atrás das grades. As imagens é dele, Paulo Osama, apoio técnico de João Vieira, Kaique Alves, para a TV Cidade Verde.